Então, perô já era, mano. O problema é quando tem uma piroca lá e você vai pensar, pô, vou comer o cu do traveca e depois o bicho vira e fala, agora é minha vez. Agora sou eu, maluco. Vira aí, aí você se fodeu, tá ligado? Aí tudo que pariu, hein? Tá fudido, né? Aí deu ruim, deu ruim. Rapaz, tem uma coisa, velho, que eu fico como? Pensando que essas porra, velho, esses cabrucos, esses travecas, eles tomam um horror. É um Ramônio feminino, pra ficar como? É, mais fino, voz mais fina também. Mas os filhos da puta, meu amigo, com a tromba do tamanho de um taco de beijo, vai tomar no cu, velho. Que merda, velho. Não, essas porra querem ser mulher, essas porra querem ser mulher, não querem usar o bagulho. E o bagulho que eles não usam... Não, não, Ramônio. Cresce. Ramônio, aqui em São Paulo tem uma avenida chamada Indianópolis. A maioria desses filha da puta aí, eles não querem não usar, porque eles ganham mais dinheiro com aquela porra do que sem, tá ligado? Que merda, velho. Que merda. Porque o que acontece, sinceramente, uma vez eu passei lá, tem um comecinho ali da Indianópolis, tem mina. Eu passei lá, vi uma mina, falei, pô, deixa eu trocar uma ideia. Aí eu falei, aí, quanto é o programa e tal? Aí a porra virou e falou, então, acho que você vai ser decepcional. Falei, por quê? Não, porque não vai ter sexo vaginal. Falei, pô, tá lacrado? Ela, não, que eu não tenho. Aí eu, quê? Ela falou, sou travesti. Falei, caralho, você é monalisa dos travestis, tá ligado? Aí beleza. Aí começou a falar, ó, o seguinte. Começou a explicar, falei, mas como que eu fiz esquema? Ah, o esquema é assim. Você quer que eu te coma é tanto. Falei, como assim? Merda. Se você quer me comer mais. Eu falei, o quê? É, eu compro. E os travecos, pelo que eu entendi, o que a mina falou, o travecão lá, eles comem, os caras vão lá, não vão pra comer o traveco, vão pro traveco comer o cara. Não é o contrário, não é o cara vai lá e pega o traveco e come o outro cara. É totalmente o contrário, cara. Os caras vão lá pro traveco. Tanto que, pô, eu ia lá zoar com meus amigos, a gente botava três, quatro caras, cinco caras no carro e saía zoando, jogava, pegava o editor de incêndio, esvaziava nos travestis e fazia mó zoeira. E eu teve uma vez que a gente passou lá e a gente viu um tipo um carro, sei lá se era uma BMW, não sei dizer porque eu não sou muito chegado em carro, não conheço assim por ver. Mas era um carro de luxo. Quando a gente passou do lado, tinha um amigo meu do lado de fora assim, ele falou, nossa o véio tá chupando, tá chupando o pau do traveco. Quando eu olhei, mano, tava lá o véio assim, levantando com a boca toda melada assim. Eu falei, não pode ser, mano, não pode ser. E o cara pagou pro traveco pra chupar o pau do traveco. Eu falei, não acredito nisso, mano. Caramba, o pau imundo vai se fudir, mano. Pegar umas 10 doentes, 10 DST, já vi só, véi. Então, eu acho que a maioria, eu acho que a maioria desses caras, eles tão lá pra comer os caras, por isso que eles não operam. Porque, detalhe, não é todo mundo, acho que não é, deve ser todos travecos que operam, mano, duvido, véi. Duvido, porque tem um monte isso aí, tem tudo que é lugar, mano. Falou, Shakan, abraço pra ti. Ah, o Shakan já tá indo embora? Tá, metendo o pé. Já, já, velho. Falou, Shakan. Falou. Rodrigo, eu ia zoar mesmo lá, mano. A gente chegava lá, passava de carro, Ei, João, pega a chuteira que amanhã tem jogo. Aí passava no outro, Ei, João, pega a enxada que nós vamos enxergar lá de amanhã. Os bichos ficavam doidos, mano. Caralho. Chegava assim perto, chamava os caras, eu falei, chega aí, vamos conversar. Quando o traveco chegava, abria o extintor, e jogava aquele pó químico assim, deixava o cara branco, mano. E o que o Ramone falou é verdade, mano. Tinha um japonês lá, sei lá, se o cara se maquiava. Mas, mano, o cara era amaldiçoado. Deus falou, você vai ser viado, então você vai ter o maior pau do mundo, mano. Parecia o ponto do táxi, mano. Filho da puta. E o cara nem lá se dá vucu, mano. Mas o cara era, nossa, super bem dotado, mano. Isso é doido, mano. Essas porra é, sei lá, velho. Deus já fala, se ele vai ser traveco, então toma o maior pau do mundo. Não vai usar menos essa porra? Não vai usar, não. Eles usam, acabou. É, usa, né? É, verdade. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Toma no cu, velho. Vai tomar no cu, Samuel. Viado. As ideias. Ô, Samuel, caralho. Cadê? Foi o que ele falou. O Amani gosta do traveco vestido de roupa de mergulho, né, velho? Olha os caras falando. Você encontrou o Bruno? O Bruno mora em São Paulo? Se o Bruno mora em São Paulo, pode ser. Não, Bruno mora no Rio. Então, então não tem como... Os viado mora tudo no Rio, pô. Os viado da cofre mora tudo no Rio. Não, eu lembro um cara que trabalhava na escola, lá o segurança da escola, veio falar. O cara veio do Ceará, falou, não, lá no Ceará não tem viado. Eu falei, lógico, todos vieram pra cá, trabalham lá na Indianópolis, lá, né, mano? Ó, Caru, não é assim, mano? Como não é assim, mano? Todos vieram pra cá, aqueles viados lá do Ceará. Tudo lá, dando a bunda. É o Caru, mano. É assim, mano. Caralho, queria zoar. Caralho, mano. Você vê essa nuvem lá no fundo? Que bonita, mano. Caralho, o background do jogo é muito bem feito, cara. O jogo é vistoso, essa porra, mano. Samuel, você encontrou onde que troca dinheiro aqui? Acho que é no banco, lá de Nuvegrade, não? Onde que tá o banco aqui que eu não tô achando no mapa? É, ele não aparece no mapa, não. Aí é foda pra encontrar isso aqui. É perto de uma praça central lá, é do lado da praça. Onde tem vários comerciantes, tem ferreiro, tem um... botaram o cavalo no grafo, os tanques pra caralho. Caralho, o Wilson rindo de mim foi fora. É, eu tô achando que esse jogo vai ganhar o gote mesmo, hein. Sei lá se Metal Gear vai dar conta dele. Se eu ver o Rodrigo Pé, aí tá perguntando se você já encontrou o Bruno por lá. Já respondi, mano. O cara mora no Rio, como é que eu não encontrar o cara aqui, mano? Ah, é... Elemental. Às vezes tava tendo alguma convenção, né? Ah, não tem não. Esse Traveco, não? E ó, e a última vez que eu passei lá, faz uns... sei lá, uns 5 meses, tinha um capotado lá, tinha matado um Traveco lá, eu acho. Que porra. Ah, dá várias pretas, né, mano? Não, não, foi tiro mesmo, mano. Porque tem um amigo meu, tem um amigo meu que mora ali perto do aeroporto, sabe? Na Washington, Luiz. E aí quando eu tava voltando, eu falei, ah, quer saber, vou passar ali, mano. Porque também dá pra cair na minha casa do mesmo jeito, tá ligado? Já sai na Bandeirantes ali. Aí eu falei, ah, vou por dentro ali, foda-se, vou zoando, vou zoando, vai que tem uma mina nova ali na região, de boas. Fui, e aí eu vi. Dois carros de polícia, aí depois eu falei pro cara, ô, você viu ali? E aí ele falou, é, então, meteram bala num travesti, ele trabalha ali perto. Aí eu falei, que bosta, mano. Ali morre direto, né, mano? Os caras, porque os caras faz, acho que dá golpe nos clientes, né, mano? Pensa bem, mano. Puta, já pensou, você sai com, você pensa que é uma mina, mas é um cara. O cara pode dar umas porradas lá, te matar, mano, sei lá, mano. Tomar no cu, mano. Super perigoso isso aí, mano. Os caras tem que ser muito xarope, velho. Total. Pra sair com um travesti. É um homem, mano, querendo ou não. Não aparenta, mas, muitas vezes pode ter mais força que você te quebrar, tá ligado? Nossa, eu tô fazendo uma montagem aqui, essa montagem tá ficando doido. Você mancha qual programa eu instalo? Tem um Photoshop que o professor usa? É, mas... Photoshop vem precário. Ué, esse deve ter... Um paint, né? Dois, três programas pra fazer. Ah, eu também tenho, mano. Aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh, vocês fazem é como? É algum programa específico? Photoshop. Eu uso o Card Maker. Card Maker. É, tem um negócio que já faz, já tem as cartas prontas. Só colocar o título e pronto. Photoshop. Dá pra usar o... Photoscape também. Aqui, ó. Samuka. Cadê o Pirate Bay? Já, eu tava jogando no canal, filho. Eu fiz o primeiro, o final, o final mais fodidinho. Porra, derrubaram de novo o Pirate Bay, mano. Sério? De novo. Ixi, derrubaram um deles. Não foi o da Suécia que derrubaram? Sim. Não sei, hein, mano. Foi o da Suécia que derrubaram. Isso, que eu não baixo um torrent. Nossa, toda semana eu baixo uns 10. Eu ainda baixei uns 5 hoje, mano. Caralho, tá o LA, mano. Só tá o LA ativado. Ativo, né? Derrubaram aquele SE, tá ligado? Ah, esse SE, se eu não me engano, é o da Suécia. Convertei, coroa e dinheiro. E os caras também, honra, tão fazendo até o World Premiere do Kung Fury, mano. O filme lá que fizeram recentemente, só que tudo zoado dos anos 80. Dá uma olhada aí, Odis. Tô falando desses bagulhos, vocês viram que a Netflix vai passar a série de Tokusatsu do... Chegou, né? Sim, cheguei a ver. Pô, os caras vão... seguir alguns... Que isso, Odis. Olha o outro, Odis. Olha aí, as montagens. O Samuel que tem que ver, pô. Tem vários Samuels ali. Que isso. Preciso de dinheiro. Acho que preciso pegar um empréstimo. É claro, vou organizar e meia também. Só isso. Lady Jennifer de Wengerberg declarou muito tempo atrás você... Olha a cara do Samuel, cara de foda-se do caramba. Parece que tá chorando o cara. É, provavelmente é a cara do Samuel invocado, cara. Que que é que cê tá olhando? Não, isso aqui é só dar um empréstimo e troca dinheiro pro Coroa. Deixa eu ver. Achou o banco aí, mãe? Não, tô rodando um bom filho da puta aqui. Tô otimizando a montagem. Tem que ver também se eles vão funcionar de noite, né? Deixa eu dar uma... Meditada bolada aqui até de manhã. Se eu não me engano, fica numa esquina. Tá começando a... Aqui é o cara que eu acabei de conversar. O Batman, Ramone, caralho. Vocês também riem, mano? Eu não te posso ajudar! Esse cara é foda, hein, Ramone. Toma no cu, mano. Os caras que é da ela, você manda a raiva. Não sei lá, mano, tá no bar de carro. Fazer um pôr de bem. Que cosplay de merda, professor. Olha esse cosplay, cara. Olha esse cosplay aí, ó, Sals. Ó. O King? Que merda! Leo. Vai se fuder. Nossa, amor, umas esponjinhas, mano. Aquelas esponjinhas Scott Bright, mano. É, pode crer. Caralho, velho. Onde é que o professor acha isso? É o King, cara. Ah, eu tenho isso aí também, mano. Ah. Olha o bagulho do Samuel, foda-se. Ah, cara. Ó, vai passar triple X? Que merda. Vou até mudar de canal. Aonde? Vai passar no Studio Universal. Pô, acabou de ir de trovão, mano. Que pena. E eu, que fiquei triste pra caramba. Perdi o Mad Max 2. Passou esses dias, né? Passou. Ou tem que assistir esse último aí, mano. O Mad Max Road of Fury. Muito bom, mano. Sim. Esse que tá no cinema é muito bom, mano. Os caras tão falando que é bom pra caramba. É, não. Pode assistir, mano. Que você vai curtir. Se você gostava daqueles filmes antigos, onde os caras quebram tudo, que nem o Mad Max 2. Onde os caras destroem tudo, mano. É lá mesmo. Nossa. Aquela fuga do carro... Do carro pipa lá de... Sei lá. Do carro tanque de combustível lá. Foi foda. A música. Como era o nome daquele cara do... Olha aí, pessoal. Do Mad Max 2? Aquele inimigo lá. Ah, como que era? O Gutsch é da Mastra do Jason? É, isso. Puta, era Lorde Omungus. Isso. Nossa, mano. Lorde Omungus. Alguma coisa assim, mano. Era Lorde Omungus, mano. Era Lorde Omungus, mano. É Omungus. Nossa, cara. E o pior é que ele era todo certinho, né? Pra falar com os caras, né? Sim. Por que é que vocês não se rendem? Nós vamos te dar de verdade. Eu não vou deixar você sair. É, então. E tudo estará certo. Alguém tá com o Rosoweration no fone, hein? É, velho. Caramba, o meu mapa às vezes é bugado, velho. Te mostro o caminho errado. Parou? Deixa eu ver. Eu dei uma mutada aqui. Deixa eu ver o comentário. Ó, vou dar uma mutada. Adilson. Beleza. Só vê se esse barulho é do meu fone. Eu vou mutar aqui se parar o som. Pera aí. Beleza. É. Acho que é o do professor mesmo. Samuel, um, dois, três. Oi, oi. Ramon, é verdade que você fazia programas com a CEMIZINH na madrugada? Vai tomar no cu, rapaz. Que pergunta, hein? Boa. Teve uma vez que ele foi pra BGS com o Vitor. Melhorou? Melhorou. Muita vez quando você mexe, deve dar algum mau contato, alguma coisa. É, um mau contato. Não, mas assim, fonezinho. Eu tava colocando o Triton. Ah, o Triton. Ah, é por isso então. Não é o Triton. É o vagabundo. Ó, o Fabiane veio ontem com fone novo. E aí, tava de boa? Tava de boa? Falou mal as palavras. Falou muito não. O bichinho tava acanhado. Tava moado. Tava acanhado. Tava com vergonha. Tá vergonhoso? Opa, eu consegui meus documentos de trabalho, mas ainda precisa criar algo semelhante a uma obra firma. É muita montagem. Pode tentar em velho. Tem um anon lá. Se chama Pertos. Ele pode ajudar. A guilda diz que não tem ninguém melhor ao sul do ponta. Eu sei que ele tava feliz pra caramba com fone. É da hora, né? Da hora. Os olhos. Nossa, esse cara da armeira aí parece o Bolsa. Nossa, esse cara da armeira aí parece o que tem super-heróis. Deixa eu ver se eu tenho ainda. Deixa eu ver um diagrama aqui e ver o que tá faltando ainda. O Skype salva automaticamente as fotos em uma determinada pasta, né, véi? Sim. Mas olha que ele coloca todos aqueles códigos ridículos lá. Claro que Ralf Fanfarrão. Boa. Tem que saber o que tá faltando, véi. Eu só vejo o símbolo. Não tem como ver qual o nome do item, véi. O que que é, Raman? É... É caçada? Você tá fazendo caçada? Não. O negócio do... Do... Caralho, como é que é o bagulho aqui? Comprar essa monta aqui, véi. Quero ver a zoeira que vai ser essa BGS. Caralho, essa mena aqui, véi. Tem um preview da BGS, né, que tu viu no Facebook, professor? É. Como que foi esse preview, hein? Aquela imagem lá dos negros pulando lá. Ah, é? Pode crer aquilo lá, é? Ah, tá. SMZ mais 10. SMZ mais 10. Imbuído com Blidson. Com blind. Com blind. Achei a porra da imagem, véi. Espada de primeira. Peraí. Fazer uma zoeira massa. Me mostre o que tem no estoque. Nossa, esse vai-se-foder do Ramon é... É ícone. Olha esse Gugu, mano. Tá abraçando quem? O Bruno? É o Guguzinho. Guguzinho? Quem é o Guguzinho, mano? Guguzinho. É o Clammer. É o Clammer. Ah, não conheço esses... Esses Dolinho aí, não. Dolinho, né? O Clammer é mó grandão. O cara... O cara tá lá na interversão... Na live da interversão, não sei de nada. Vai se fuder. Aquele lá é um tal de... Ramon, né? Sei nem qual nome daquele cara. Seu Gugu é macho. Só os pedófilos lá, mano. Fazendo... Mano, o cara juntou uma dupla de Dolinho, véi. Na live do Edu, maluco. Dolinho pra caramba. Olha aí, ó, Celso. Essa imagem aí do Vitor e o Ramon na BGS, ó. Cadê? Ah, é. Sua viadagem. Vocês estavam o quê? Vocês tinham ficado no hotel, na casa de alguém? Não, pô. Normal, mano. Pessoa do Colônia contratar que ficou no hotel. Por que não pode perguntar isso? Esse cara é no mesmo quarto. Não, e daí, mano? Na mesma cama. Olha a imagem aí, velho. Isso aí não significa que dormiu na mesma cama. Olha essa imagem. O professor quer um pênis. Eu já falei, Ramon. Se eu conseguir a entrada na faixa, eu vou todos os dias. Se eu conseguir a credencial. Então, se quiser, pode ficar aqui de boa. Dorme no quarto do meu sobrinho lá no beliche, já era. Como que ele vai dormir num beliche? Dorme na parte de baixo, né? Ah, tá. Parece que o professor quer dar um cu. Não quero isso. Também gosta do seu amigo, Ramon. Você quer dar um cu pra mim. Pode falar. A gente põe o colchão no chão, velho. Não, velho. Tem que se preocupar, velho. Vai matar o sobrinho do cara aí. O Ramon não cabe na beliche, velho. Pô, vocês não tinham a mãe de pegar essa coroa, não, mano? A Gretchen, eu pegava de boas. É, velho. É, tinha que levar um escudo contra fogo. Pô, a Gretchen fez um dragão e deixou o Van Damme de pau duro no programa do Gugu, mano. Eita porra. Vocês não lembram disso? A Gretchen ficou rebolando no pau do Gugu. Eu lembro. Ficou no programa do Gugu rebolando no pau do... No pau do Van Damme. O Van Damme ficou de pau duro no Gugu. Oh, ainda apontou. O Gugu foi o primeiro a ver. Ah, cara. Isso aí é hilário, velho. Eu até lembrei aqui. Eu lembro, eu lembro. Esse vídeo circulou. Esse Gugu. Circulou o mundo inteiro. O mundo, né, velho. O mundo todo. Que roupa é essa que o cara tá usando? Preciso de uma namorada roqueira. Bem do mal pra ir a cemitérios e beber sangue de virgens. Nossa, mano. O que tem a ver uma roqueira com um bebê sangue do cemitério? Que ideia, mano. Porra. O que é seu pai, velho? Cara, mano. Olha a roupa dele de Axer. Ele é Axer, cara. Calma, mano. Isso aí é... Axel os dois. Isso aí é o... Como fala? Isso aí é os caras que iam na... Esse é o Negromancer. Esse é o Negromancer. E ainda é negro, velho. E ainda é negro. E ficava recitando poesia pras minas. E as minas mandavam os caras tomando o cu na cara. Vai tomando o seu cu, seu viado. Esse é o verdadeiro Negromancer. É. É do Headbanger Solteiros. Então, Samuel123. Não tem como contar quantas putas se come na vida, mano. Simplesmente você vai lá e come, mano. Fica contando. É. Você conta quantos grãos de feijão você já comeu? Foi mal, hein. Quantos grãos de arroz você já comeu na vida, hein? Não, eu não conto, mano. Simplesmente eu vou lá e como. Porra, porra Megadeth. Você não conhece, mano? Deixa eu ver se eu acho. O pessoal tá pedindo o link, mano. Deixa eu ver se eu acho essa porra. O quê? Deixa eu ver. Gretchen. Dá Gretchen, tá ligado? Ah, sim. Não, eu acho aqui, ó. Deixa que eu procuro. Gretchen Bandami. É, é o programa do Gugu. Achei já. Até que o... Ó lá, a Bandami é citado. Você mandou lá no chat? Ah, você mandou no chat pra galera? Depois do programa... O que que a gente colocou? Depois do programa, o Bandami comia a Gretchen. Sei lá, mano. Mas se eu fosse o Bandami, eu comia, mano. Aquela puta lá deve ter dado pra ele. Botar no cu dela pra ser fumaça. Você é doido, mano. Foda-se. Os caralho tá velha, não sei o que. Você vai casar com a mina? Você vai só comer ela, mano. Toma no cu de todo mundo que tá porra. A gente tá preocupado com isso, tá ligado? Os caras se preocupam demais. Não, você não vai sair com ela dando rolê no shopping. Se ela falar, ó. Você me come, vai ter que dar rolê no shopping. Nem fudendo. Fala, ó. E nem fudendo, sai fora. Lixo. Puta. Deixa eu ver se deu uma atualizada nos contratos de bruxo aqui, pra salvar logo o jogo. O Pedro Carlos. Eu catava velha mesmo. É certo, mano. É isso aí, mano. É certo. Tem que ser assim, mano. Os caras... Caramba, eu acho que o jogo tá bugado aqui. Não é possível. Boquinha salivante na live aí, ó. Era só botar um KY nela, porque ela não deve lubrificar. Fala aí, boca. Vai entrar na confe, filho? Que foto é essa, Celso? Como que foi? Essa foto aí da veia que tá aí no seu Skype. Ah, eu coloquei pra zoar, mano. Tinha uns cara falando que... Teve um cara falando que o meu último vídeo tava uma merda. Aí eu coloquei no Skype. Eu coloquei lá. Outro vídeo defenestrando, lá. Tipo, a veia... É que é uma foto de um cara que tacou de beisebol. Foi no público, tá ligado? Caralho. E aí os caras estão todos desviando. Tá porra que o bastão, tá ligado? Ah, eu coloco pra zoar, mano. Tem que mudar de vez em quando, né, mano? É isso aí, Pedro Caldas. Tem que pegar, não interessa, mano. Se for véia, é só passar um KY e mandar pra dentro. Que não vai lubrificar bem, mas foda-se. Quero saber. Só não pode ser de menor. O resto pode de tudo, mano. Se a menina tiver 20 anos, for aleijada, come. Se for cadeirante, se for deficiente, foda-se. É de maior tom, mano. Não quer nem saber. Dá uma musiquinha pro pessoal aí. Colocar o musiquinha aí. Olha o bobo. Olha o flag. Bem-vindo, mestre. Não, só colocar o link. Não colocar o... Olha o link. Olha o link da música aí. Você já viu, Celso, essa música? Já teve. Foda-se. Ai, cara. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Nossa. Viado. A Y é assim mesmo. Que foi, Bruna? Não, não, Lachante. Sem essa, mano. De menor é a chave de cadeia. Se liga, mano. Se quer ser preso, vai fundo, mano. Nada de menor. Cheguei cedo pra live de amanhã. Chegou. Chegou. Chegou quase no final da live. Cara, que porra é isso? Ramone e Peppa? Que que é? Peppa-Ramone? Peppa-Ramone. Que porra é essa, Dilson? Ele não tá vendo, né, o Ramone lá no Skype. Vai fusão do Ramone com a Peppa Pig. Só foto na Peppa Pig, mano. Esses caras são os filha da puta, mano. Cobar no cu, raiva. A Dilson tá louco pra te dar, Ramone. Tá sabendo. Jamais. Você não tá sabendo o quanto. Os caras ou te amam ou te odeiam. Os dois. Mas o fã do Ramone é um tal de Elvis. Amaral. Amaral. Saudades, Elvis Jagger. Não, mentira. O Amaral também é fã, velho. Sabadão. O Elvis que se fodeu, velho. Ele vinha na live todo dia. Samu Kajou. Todo dia, velho. Ele é ele que deve ter se fudido. Ele tomou o bando do zoeiro, foi? Foi. Ah. Aonde você vai, John? Acho que foi o único, né, que o Ramone baniu até hoje, né? E aí, Samu Kajou. Acho que foi o segundo, né, Ramone? Você só baniu dois caras até hoje, né? Acho que ele foi o primeiro. Acho que o primeiro foi porque o cara tava, acho que, spamando. O Ramone já me baniu, já, também. Cheio dos amigos aqui, ó. Samu Kajou. Professor Jou. Aldo Jou. Aldo Jou. Aldo Jou. Oka Jou. Mamedi Jou. Craque. Ocardi Jou. Professor, você é muçulmano, professor? Oi? Você é muçulmano? Essa coisa de Mamedi é muçulmano, né? Tá aí mamando, rapaz. Tá mamando. Isso é descendência de quê, velho? Hein? Isso é descendência de quê, velho? Mamedi. Eu fiquei. Olha, meu nome não se chama Encantador, velho. Mas é disso. Não sei nem o que é isso que você tá falando. Você bota o link lá e eu não vejo nada. Não dá pra abrir pra bosta. É, você tá esquivando, filho. Você sabe muito do que eu tô falando. Na cidade de mim. Tá caindo um pedaço de mim. É Encantador. Como você fica mole e depois fica duro. É Encantador de Pobras. Olha aí. Parece que o dia breve deu um pouco. E o meu resto é de Twins. Eu sei que é. Então. O meu cara é. O City of Snakes. Então. Eu decanto a Cobras, cara. Desceu pelo fio. Então amanhã vai dar pra fazer live já, mano. Eu até faria hoje. Tá melhorando já a boca? Melhorou a boca. Amanhã vai ter um teste. Tá mais dengoso então? Não tá mais dengoso? Ainda tô, mas agora tá no fim já. Voltou a subir agora. No exame voltou a subir as plaquetas. É, você melhorou da picada, boca. É, tem a dor bem aberta. Interessante. Ah, não é. Aqui é foda, né? Tá na picadura? Tá. Tô ligado que os caras tão pensando na minha picadura. Tô falando. É verdade, ó, Boca. Você não melhorou ainda da picadura? Não. Agora eu fiz um exame ontem e voltou a subir as plaquetas. Então quer dizer que acabou, né? Voltou a subir? As plaquetas voltaram a subir. Nossa, tudo por trás, mano. Não, os caras não se adoram nada. As plaquetas, mano. O número de plaquetas no sangue. Boca, voltou a subir, Boca. A picadura voltou a subir. Voltou a subir. É fiaga, hein, mano? Esse remédio é bom, hein? Tem mais vários. Cialis. Esses caras tão... Eu entrei na live e apareceu uns 10 caras a mais já aí, ó. Do quê? Da zoeira. Da zoeira. Boca é um cara famoso. Pô, tem que aparecer muito cara aí pra vocês pegarem parceria. Eu sou... Precisa. Eu sou um cara... Você é um 120 aí, né? Eu sou um cara normal, cara. Eu sou um cara normal, cara. Ah, não. Tem que aumentar a média de 80 pra 200. Você é um cara normal. Vocês estão fodidos pra pegar parceria. Você tem certeza que você é um cara normal. Uai, mano. Tá, e como você explica essa foto aqui? Que foto? Olha isso. Ô, mano. Eu não sou com cara de louco aí. Não. É, deixa um brinquedo. Não, piriquita, né? Mas é normal, pô. Chupa piriquita é bom. É isso aí, pô. Chupa piriquita que é sempre bom. Tem coisa melhor que chupa piriquita? Não tem, mano. Não tem, eu gostinho. Só se for aquele picolé magnum aí é bom, hein, também. Sete contra com a porra, mano. Sete contra. Ah, mano. Pico, é mais. Faz isso, bico. Pobá, aqui não é bom. Se for aquele de trufas, é bom. Uai, pô, que é Missy Brinquedo Edition. Nossa, muito errado isso aí. Olha os caras. O Rodrigo Zaza falou, pô, que é um cara humilde. É, humilde. Olha o Chacan. Você fica salivando nos picolé. Pô, mano, você não gosta de chupar picolé, mano? Você não chupa sorvete, mano? Você gosta de chupar piroca, então. É isso, então. É, isso aí, né? Com a sorvete é uma coisa errada. Nossa. Não pode, quer dizer, não pode comer hot dog. Tudo que tem, é comprido, é uma rola. Caralho, Chacan. Você precisa de um psicólogo, hein, mano? Você quer dizer aquele cara do Superbad, que ficava desenhando rola. A vida toda foi desenhada aí, gente. Você guardava na lanchinha o desenho das rola, hein, o Chacan. Caralho, hein, mano? Nossa, mano. Os caras mandaram uma... Os caras mandaram um vídeo de uma treta aqui muito violenta, velho. Cadê? Os caras mandaram um chat ali, não sei quem foi. Acho que foi o Samuel. Não, não foi. O Samuel mandou um foda-se. É o que, porrada? Acho que é o Maicão, por tua porradaria. Cadê, hein, Maicão? É a porradaria de mulher, mano. Por que que a galera tá botando... É a porradaria de mulher, muito engraçada. É, o Maicão, foi o Maicão. Briga aí, tá porra, legendado. Eu já vi. As minas, as vagas. Ah, eu sei qual desse, tá porra. Você já viram o... Eu só te zoei, foi mal, cara. Você mentiu por isso, mano. Eu nem peixe. Ué, você já viu o Vale Tudo do Capeta, velho? Você quer mesmo ver o Vale Tudo do Capeta? Quero! Já? Não. Porra, é essa? Manda, manda nudes aí, manda o link, mano. Manda o nudes aí. Merda, eu estou vendo. Manda nudes. Manda o nudes do bagulho aí, eu quero ver. Vale Tudo do Capeta, amigo. É muito foda, velho. Depois eu vou mandar baile funk em Jerusalém também. Caralho, essa Eva Andressa, meu Deus do céu. Puta, que mulher deliciosa. Vai se foder, mano. Quem? Eva Andressa, nunca viu aquela musa fitness, mano? Caralho. Essa mina é... Nunca viu, mano? Melhor da Bianca enxieta, hein? Nossa, eu vou pegar aqui. Pera aí, vou mandar pra você, professor, um link. Eva Andressa. É, mano. Por favor, pare. Musa fitness. É que ficar vendo esses negócios passa mal, né, cara? Puta, que pariu. Cadê? Deixa eu ver se eu acho... Sangro nariz. Porra aí, sangro nariz, mano. Depois o cara vê que tem em casa. Eu tenho, eu comprei. Eu fiz questão de comprar a sexy dela, mano. Não, nem escrito o que disse não, né? Bolei todas as páginas, comprei outra. Aí, ó, mandei o link e o link já mostra tudo. Mostra pela dona, tem as miniaturas. Tem cliques de veta, tá ligado? A mina é deliciosa, mano. Os caras falam, ah, é muito musculosa. Pô, já vi umas minas bem mais musculosas que isso, hein? Achei, vale. Isso é do capítulo original, amigo. Aí, manda pra nós. Manda pros amigos. Vídeo privado, amigo. Puta, amigo. Só tem o do canibal aí. Vamos ver. O nego fica com o moço. Ó, seguinte, meu. Agora que o Celso mandou os bagulhos da Eva Andressa, eu tô indo nessa aí, que eu preciso dar uma ordenhada agora. Olha, olha aí, olha só isso aí, poca. Olha só isso aí. Sudou a morninha. Olha só isso aí. O cara fala que a mina é muito musculosa, vai tomar no cu dele, mano. Ah, eu já vi, cara. Eu já vi, eu já vi esse vídeo. Eu também já vi o mundo canibal, eu já vi. Você viu a montagem aí, poca? Crack mais 10? Ah, meu. Que isso, cara. Crack mais 10. Crack mais 10. Passou blend na arma também, passou blend na arma. Não, isso aí é o efeito de crack. Crack. Imbuído com metafetamina. Imbuído com crack. Passou o efeito pênis de cristal, então. É foda, zoeira não tem fim aqui, ô, povô. Eu já vi esse quebra aí, esse quebra é famosão, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui o baile funk em Jerusalém. Eu tô louco pra começar a jogar o The Witcher logo, mano. Posso fazer uma live pra jogar The Witcher, mano. Pô, Pedro Caldas, podia ter falado comigo, né, mano. Na próxima vez, você troca uma ideia, mano. De boas. Celso, o que tu acha da Graciana e Barbosa? Perto dessa mina que eu falei, Eva Andressa, ela é um homem, né, mano? Caramba, velho. Poxa, cana. Você acha que eu vou ficar me masturbando com o meu filho aqui, passeando? Que merda, hein, mano. Caralho. O que é boa é a minha, rapaz. Eu vou dar uma revista pra ele e ele vai bater a punhenta dele no quarto dele e eu bato na minha. Aqui, de boas, mano. Se liga. Cada um, sua revista, mano. Você acha? Onde é assim? Viu? Sou besta agora. E eu tenho um monte, mano. Eu tenho umas revistas. Nossa, essa Bianca, essa Bianca Anchita também. Pelo amor de Deus, hein, mano. Caralho, velho. É isso que eu tô falando. Passa o pau, cara. Aqui, ó. Coloquei o baile funk em Jerusalém. Cadê? Que merda, hein, velho. Baile funk em Jerusalém. É, mó treta, cara. Que merda, velho. Nem é, mano. Para, mano. Caralho. Os caras brigando lá pra que... Agulho religioso. Boa é a minha universidade. Só paulada. Caralho, velho. Ó os caras batendo no velho, mano. Metei na bica nos... É claro, mano. Só treta desse cara aí. Fala, Otávio. Qual armadura é essa que eu tô usando aqui, velho? Ela é lá... Caralho, mano. Eu peguei no... No início do jogo... Caramba. No início do jogo ali... Deixa eu falar rapidinho. No início do jogo tem um... Um ponto de interrogação que é no cemitério. Lá em Pomar Branco. Acho que é Pomar Branco o nome do bagulho. Tem um cemitério lá... Que tem uma... Uma... Um daqueles fantasmas verdes, tá ligado? Você vai derrotar o fantasma. Aí o fantasma é level 7. É tranquilo. Você derrota o fantasma. Aí você vai entrar na cripta. Aí ele vai te atacar de novo. Você mata ele. Destrói ele. E vai ter... Essa armadura aqui que eu tô usando, velho. Ah, é desse palito, mano. É rápido. Caralho, cara. Vamos ver a estatística. Caralho, eu já vou ver... Você já vê esse vídeo do Gugu na banheira aí. Botou todas as mina que fez banheira do Gugu, mano. Deve estar todas umas véia lá. Mas é como eu falei, mano. Pico a rola, senta a rola nessas véia. Banheira do Gugu tinha Luiz Ambiel, que era tosse. Então, Rafael. Ela apareceu lá, mano. Problema resolvido. Sabe quanto programa que eu gostava de ver pra caramba? Era aquele que... Passava, acho que era sábado de noite. Era com o Gugu também. Mas tinha que... Tinha a gata molhada, tá ligado? Botava os caras pra cantar lá. Geralmente ia muito... Era viva a noite. E tirei a mãe... A minha mãe trabalhou no... É. E rasgou pra mãe do Boca. Bonito ali, filho. Tinha um gordão gigante lá. O Boca... Ué, mas o Boca sabe disso. Você não sabe. Rolou aquela homenagem, né? Porra. Ó aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Pior cantor e dançarina do mundo. Ah, eu sei qual é essa aí. O pior cantor do mundo é o Andrew Lee, filho. O cara é um fenômeno. Tope-se. De onde que é isso aí, cara? Pior? Pior? Tem classificação, é. Tem que classificar, né? Ah, não. O Andrew Lee ainda é mais top, ainda. Que que é isso aqui, Boca? O Andrew Lee é... This is my fucking scene. Isso daí são acompanhantes de Sorocaba. Todas de Sorocaba. Que é isso, velho? Trezentão. Tem umas que é duzentão. Ó o baiano na espaçonave. Faz aniversário hoje, o baiano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha esse vídeo aí que eu mandei. Esse vídeo é o melhor, mano. Olha aí, Adilson. Nossa, que desgraça é essa, mano? Nossa, que inferno é esse, mano? O que? Nossa, mano, que isso? O que foi, Celso? Nossa, mano, é isso, mano. O moleque tem sérios problemas mentais, mano. Sim, ele tá cantando. Nossa, se fosse meu filho, eu dava uma pesada nele. Mas qual? O que o professor mandou ou o que eu mandei? O que o moleque tá fazendo, hein, velho? Olha o que eu mandei. Vai ver aí, o cara é um artista, mano. O cara é um artista, mano. Andrew Lee, filho. Andrew Lee é um cara, filho. And this is my fucking single. Está aqui por alguma razão específica. Para, nossa. Não consegui ver mais de um minuto. Quando chegou no refrão, já desisti, mano. Que merda. Isso aí foi feito pelo satanás. And this is my fucking single. Ah, já vi isso aí. Tere, 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 tere. Tem coisa que não dá pra assistir, não, mano. É pra subliminários aí nesse vídeo. Olha o bigodinho do cara. O bigodinho do cara é top demais, mano. Tá, então vou mandar isso aí, ó. Toma a boca, essa carta aqui. A carta. Carta da mãe. Carta da zoeira. Ah. Carta da zoeira. Ah, esse eu já vi também. Esse é fenômeno também. Cadê o bigodinho? Isso aí é o boy. Boy vindo em russa. Que zinca. O bigodinho sem boys, que merda é essa, véi? Caralho, hein, Marcão. Realmente é difícil assistir esse vídeo aí, mano. Puta que pariu, hein, mano. Que vídeo lixo, mano. Um cara que parece o Vitor lá correu, né? Do lado esquerdo. Puta, mano. Quem mandou esse vídeo do 99? Puta, mano. Eu, eu, eu matei. Eu matei. O cara que parece o Vitor, véi. O cara que parece o Vitor? É da Oreona, véi. Fica a ver, tem uns caras desdentados aí, mano. Tem uns caras que tá faltando os zagueiros. Cara, você chega à conclusão que esses caras russos são os mais escrotos que tem no planeta, mano. Meu Deus. Brasileiro é feio, mas esses russos tão no páreo, viu? Que páreo, véi? Eu podia rir ali, o cara ri, mano. O cara é um lixo, mano. O cara é outro cara também brasileiro que fala, Adeus, fez tudo direitinho. Ah, é. Nada falta, Adeus. Não é Ademir Galeno, não, né? Não sei, mano. Vai ser muito... Nossa, tá faltando o atacante na boca do cara. Ademir Galeno. Adeus fez tudo direitinho. Achei aqui, ó. Tá aqui o vídeo do Deus fez tudo direitinho, viu? Ah, tá. Tem o Ademir Galeno também que eu vou colocar aqui pra vocês. Maguinho do Piauí. Maguinho do Piauí. Maguinho do Piauí. Maguinho do Piauí. Não consigo ver essa porra aí, mano. Olha aí, olha aí. Aqui, ó. Não, mano. Esse cara é... Olha aí, ó. Quem diria? O Celso tem limites. Ademir Galeno. Não tem como assistir isso aí, não. Eu prefiro ver aqueles vídeos de gente sendo assassinada, morta. Colocar aqui no chat. Isso, tá? O Celso, vai vendo aí o seu filho no futuro aí, ó. Meu filho precisa ser um mapo, ele, mano. O Celso, tu já viu o grupo Tragédia Simópolis? Não, nem conheço. Ó, assista Ademir Galeno, o rei do lixão. Eu coloquei. O rei do lixão é foda. É sério, ele faz uma música sobre o lixão. E tem até ele no Parque Aquático, mano. Que merda, o cara é... Não, essa do Deus fez tudo direitinho. A coreografia é foda demais. Califa do brega, mano. DVD de 2011, segundo DVD. Isso é pior do que o Latitude 10, mano. Puta, tem outra também que é fenomenal também. Preciso lembrar o nome dele, cara. Melhor compositor do Brasil, esse cara. Melhor é o Golimar. Golimar! Golimar é bom. Rivaldo sai desse laga, muito bom também. Old, but gold. E mano, o Grônico com o Guaraná também é foda. O Boca tá pornográfico mesmo, porque esse negócio é de Old, but gold. É tag de filme porno, essa porra. Não, podia ter ligado que é, né, velho? É para sua proteção, Rosa, querida. Deus, fez tudo direitinho. Não deixou nada faltar de eu. Que merda. A zoeira foi tão grande e que o Mickey bugou aqui. Nascova desse que tá copulim, dá uma... E o pessoal, lembra do Locomia? Nossa! O Locomia é um índio, hein, cara. Ele não zoou a Locomia não, que é um índio. Não sei, poca, vai tomando bichão. A Locomia. Isso aqui era o pai do Vitor. Você fala isso, você fala sua viadagem, mano. Bichona. Locomia, como assim, mano? Para. Nossa, Locomia. Pior que medusa isso aí, mano. Pior que medusa, Locomia. Tá, seu bicho. Locomia, Locomia. É, então, Locomia. Ticomia, Locomia. E aí, professor, como é o Neco? Moleque. Olha isso, o Leque. Olha, cara, ó. Locomia. Olha o sapato dos caras. Os caras pareciam uns duendes, mano. Que riscão. Os duendes. Olha os peitos de fora das minas, ó. Ibiza. Os duendes é foda, velho. Locomia, olha os caras. Locomia. Locomia, mano. Locomia. Locomia. Mano, os caras rebolando com um lequinho na mão, mano. Muito gay, mano. Tudo viado, mano. É mesmo, velho. O menudo, o menudo, também, todo mundo viado, mano. Eu acho que esses caras desse dente do Bruno... Que eu acho que meu kids on the block. Desse dente do cara, aquele dança com chinelinho, também. Quero ver se tem outro aí, que eu bebo. Na Espanha, que os caras deviam achar isso lindo, mano. Mas aqui no Brasil, é viado, mano. Que é estranho. Na primeira vez que eu vi essa porra, eu falei que porra é essa, mano. Pagode estranho. Quando eu vi aquele clipe, quando eu... Primeira vez que eu vi aquele clipe... Primeira vez que eu vi aquele clipe lá do Boy George, eu pergunto pra mim, por que o cara tá vestido de mulher? Ela não sabe explicar. Na minha época, não tinha negócio de viadagem, tá ligado? E por que que o cara tá vendo o Boy George? Por que tá vestido de mulher? Ela... Nem que sabia explicar, mano. Que o cara é bicha. E tinha aquele clipe também do Boys Don't Cry, do The Cure. Ah, mas The Cure é da hora, mano. Mas The Cure tem uma caralhada do som da hora, velho. Não, tudo bem. Não tô falando que o som é ruim, mas eles dentro do armário, batendo palma e mexendo numa porra do Pent, três caras dentro do armário, tudo bicha, mano. Viado. Ai, ó. Ó, agora eu vou... Cês tão preparado, cara? Pra... Não, não tô. Pra receber agora... Não, 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 não. Deu cunca aí. Eu vou mostrar pra vocês agora o nível máximo... Sim. O nível máximo de entretenimento. Mano, o cara gravou um... É o Melô do Jonas. Cês já ouviram? Melô do Jonas. Cê tem que chão, mano. Melô do Jonas. Cês nunca ouviram? É o Melô que deixa dançando por várias horas. É, meu, viu? O cara é sucesso em todo o Brasil e tem... E, quiçá, mundo. Que merda, véi. Vada de Maceió. Melô do Jonas. Eu entendo que uma mulher que eu ia ficar dançando. Vejam ele dançando. Dá uma olhada no chinelinho. Ele é de Maceió, véi. Rosa. Caralho, tem uma fara do merda. Melô do Jonas. Tinha que ser, véi. Essas práticas tinham tudo que morrer. Essas escolas. Olha aí, ó. Um minuto. Coloquei um minuto, hein? Fala pro cê, cara. Eu queria ter um bigode desse aí, cara. Na moral. E meter o ponto na cabeça. Cê queria dançar a Locomia. Olha o chinelinho, olha o chinelinho. Siga no chinelinho. O cara quase morre. Os caras tão como? Eu tô fazendo a montagem pro Juno aqui. De montagem pro Bruno. Olha o bigode do cara, mano. Olha o bigode do cara dançando com a Morena, filho. Esse cara é o herói. Esse cara aí, ele exala a heterossexualidade, rapaz. Dá uma olhada. Olha o cara. Olha a tatuagem no braço dele, mano. O cabeleteiro, essa porra. Putz, o cabelete. Olha o chinelinho, mano. Olha o chinelinho. Olha o chinelinho, mano. Olha o chinelinho, mano. O barracão feito. Isso, pega a Morena aí e dança. Tá bom. Então, vamos andar na testa do... Melô do Juno. Eu não sei um lugar bom pra upar, não, Otávio. O negócio é você sempre lutar quando você puder, velho. Ah, velho. Fazer os contatos com os bruxos também é bom, porque dá uma experiência legal, velho. Seu pai é andrógeno, Rodrigo Zaza. Olha o melô da criação aí. Olha o melô da criação aí, ô Boca. Eu vi já também. Chorei de rir também. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, velho? Não, não, não. Bangladesh é foda. Puta... A letra é foda pra caralho. Eu prefiro ver um pornô gay do que essas coisas aí, mano. Que merda, velho. Não, é melhor, mano. Vai tomar no cu, velho. Melhor? Pó, 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 pó. Que porra é essa, mano? O Celso tá brigando, mano. A música do Boca. A música do Boca. Bangladesh. Bangladesh. A música do Homem-Aranha, é, velho. Mano, e o cara, o cara usou a roupa do Star Wars com o capacete, mano. Pra falar que astronauta, mano. Ai, caramba. É, eu... É, eu... Eu até... Não, para que você não precise ser salva pra começo de... E eu fizer o que é errado que não é certo. Mano, eu agradeço. E daí? Você será que eu derrubo uma lágrima? A música do Blank Sama Dash. Blank Sama Dash. Nossa, Blank Gah Dash. 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 Olha a imagem aí, ó. Blank Gah Dash. A montagem, a montagem. Blank Gah Dash. E aí, Pouca? Vamos lá, a montagem do Ramone dançando melô do Jonas com cobras. Olha essa aí, Pouca. A loucomia do Bruno. Nossa, os caras que eu falo que o dedo da criação é igual o Bruno. Esse aqui é o melhor, mano. Esse vídeo aí, ó. É o verdadeiro gamer, mano. O verdadeiro gamer. O Celso que falou coisa de pornogay e vê isso daí, né? Que não salva o posto hoje. Mano, prefiro, mano. Bagulho de lixo, mano. O menino esquizofrante. O bom é isso aqui, ó. O bom é isso aqui, ó. Sério, sério. Caralho, o Pouca é embora, mas ele não consegue, velho. Ele fica com a... E aí? Chico, velho. Não, não. Olha isso aí, sério, sério, sério. Olha o Maicon, a Dilson tá droppando o Fenix Down. Isso aí é sério. Isso aí é coisa de nível. De nível. Que coisa de nível que é? Vamos ver o garoto de esquizofrênico aí, mano. Jogando 64DD. Galera, eu tô... Vou meter o pé, tô encerrando a live aí. Vai meter o cu, filho. Seu cu que é macho. Então, tamo aí com mais de duas horas, quase três horas de live. Obrigadão pela presença aí. Amanhã às dez, tamo aí de volta. Um abraço. E até amanhã. Valeu, tropa. Falou. 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 Falou.